Então vai, só pra ficar na mente Malafaia novamente Foi um cotoquinho de gente com uma bunda gostosa É hoje que eu deixo duas perninhas tortas É hoje que eu deixo duas perninhas tortas Um cotoquinho de gente com uma bunda gostosa É hoje que eu deixo duas perninhas tortas É hoje que o Malatinho Coruja gravações Só pra ficar na mente Malafaia novamente Um, uma bandida dessa com uma bunda gostosa É hoje que eu deixo duas perninhas tortas É hoje que eu deixo duas perninhas Um, uma ladrona dessa com uma bunda gostosa É hoje que eu deixo duas perninhas tortas É hoje que o Malatinho Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri